O que é isso? São as linhas dessa nossa vida Que eu estou cantando E eu estou me encantando E a santa está feita Quando a cruz de você não me espera de ver Estarei vivendo O que está vindo nos meus olhos E o meu amor Com os rinhas de mal É o meu corpo do nosso lado Transportando Toda a nossa emoção E se eu chorar Estar Eu estou me ferido Você é soante Cante quando eu canto A minha boca Eu tento errar Quando eu soar A minha voz Com o amor inteiro É apenas o meu jeito de viver O que é amar Éativamente Com o amor